Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Get Edu News! O seu programa semanal de novidades sobre as tecnologias educacionais aqui no canal da Get Edu. A partir do mês que vem, nosso programa sofrerá algumas alterações. Teremos um Get Edu News só de novidades às terças e outro programa às quintas, onde traremos exemplos de uso, dicas e tutoriais de alguma ferramenta Google. A ideia é movimentar o canal e também fazer com que você encontre aquilo que deseja ou seja. Quero me manter atualizado? Dou uma espiadinha ali no News. Mas se o que me interessa é ter ideias de uso e ver o que os outros professores estão fazendo em suas aulas, teremos o nosso momento de quinta-feira para você. E para quem gosta de ficar coladinho com a gente, toda terça e quinta estaremos aqui no canal, junto a você. Aproveitando, deixaremos um formulário no final desse vídeo para quem quiser estrear conosco no canal, apresentando alguma ideia interessante de uso das ferramentas. Quem sabe também não traremos você para gravar aqui com a gente. Isso é muito legal. Bom, eu acho que você vai gostar bastante dessa mudança, mas enquanto ela não chega, já deixa o seu like e curte esse vídeo, porque o seu apoio é fundamental para a gente. E vamos para as nossas novidades. Bora. Bom, a primeira novidade de hoje é que a partir de agora ficará mais simples selecionar o local em que você irá organizar os seus arquivos e pastas no Google Drive. Agora nós teremos uma nova experiência visual e algumas sugestões quando adicionarmos atalhos ou movermos arquivos de pastas no Drive. Ao clicar com o botão direito em um arquivo ou pasta e indo na opção mover para ou adicionar atalho, o menu irá aparecer exibindo três abas. Uma aba de sugestões, outra aba de destaques e a terceira com todos os locais possíveis. Ao selecionar a pasta desejada, o novo caminho da pasta irá aparecer na parte inferior do menu, e então basta clicar no botão mover para movê-la para o novo endereço. Série, essa atualização fará com que a movimentação de pastas e a criação de atalhos torne-se um processo bem mais visual e intuitivo. Não era. Dando mais agilidade e opção de organização para o usuário, além de avisar caso o usuário tente mover algo para uma pasta que ele não tenha autorização, só visualização. O Google Flights, ou Google Voos, que é um serviço do Google para reservar passagens aéreas, ficou ainda mais atrativo. O Google anunciou uma nova função chamada Preço Garantido, em que ele indica exatamente quando o seu usuário deve comprar uma passagem. Com o Preço Garantido, o Google vai te dizer e vai dar certeza de que o preço é o menor encontrado e que ele não vai subir em um futuro próximo. Mas e se subir? O que acontece? Aí a parte interessante, porque o Google vai pagar a diferença da passagem para o usuário caso esse recurso falhe. A gente sabe que eu já economizei R$10 mil uma vez usando o Google Voos. Muito bom. Mas o ruim é que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos Estados Unidos e nas empresas que utilizam o recurso. Reserve com o Google. Mas já estamos aqui torcendo para que chegue logo essa novidade. Vai chegar. Bom, o Google constantemente muda a interface dos aplicativos e agora chegou a vez do Google Chat dar uma repaginada. A mais nova atualização é baseada no Material Design Tree, que é um conjunto de diretrizes do Google criado para padronizar toda a sua interface gráfica. A nova atualização inclui novas fontes, cores e um layout diferenciado. Você vai notar alterações em praticamente todo o Google Chat, como na barra superior, no botão de novo tópico, na navegação à esquerda da ferramenta, na visualização das mensagens e nos espaços. E com todas essas atualizações, o Google quer melhorar ainda mais a colaboração e comunicação entre os usuários. Aqui, a gente já adorou porque o chat é a comunicação oficial da Getchadu. É verdade. Esse foi o nosso Getchadu News de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado das novidades que trouxemos. Até semana que vem. Lembre-se, curte o vídeo, compartilha com os teus colegas e se inscreva aqui no nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. De organização para o usuário. Tchau, tchau. Lembrem-se, curte o vídeo, compartilha.